Este acidente aconteceu nesta manhã, por volta das 7 horas e 30 minutos, na BR-373, em Chopinzinho, próximo à ponte do rio Iguaçu. Este Renault Senik, com placas de Chopinzinho, acabou colidindo na traseira do caminhão de São Lourenço do Oeste, carregado com madeira. Informações dão conta que o caminhão estava estragado e parado à margem da rodovia quando recebeu a batida do Senik. Quando nossa equipe chegou no local, o condutor do carro já havia sido socorrido. Com diversos ferimentos, ele foi encaminhado a casa hospitalar. A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente.